parece que é muita coisa. Então, sendo em... Estou à disposição. Que nós marcamos as 17h30, né, quero primeiramente agradecer professora Silvia Ribeiro, que prontamente atendeu aí ao nosso convite, dizer que para nós é um prazer recebê-la virtualmente na nossa Universidade Federal de Jatai, e como a professora Cristiane disse, fica estendido aí o convite, né, para quando esse momento passar você é muito bem-vinda. E conte com o nosso apoio, né, o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição também. O bom disso é poder fazer essas parcerias, agora a gente consegue, né, conversar com as pessoas de outros lugares, isso é muito gostoso, a gente ganha muito com isso. Então, agradecendo a professora Silvia inicialmente, quero agradecer a todos que estão aqui na sala mais uma vez, que têm aí um interesse por esse tema da extensão. Já debatemos a inserção curricular em alguns outros momentos, estamos vindo aí de uma rodada de bate-papo sobre vários assuntos, já tivemos quatro encontros, esse é o nosso quinto encontro, se não me engano. Então, são momentos muito ricos, isso, né, de troca de experiências, as pessoas participam, colocam aí as suas dúvidas, estamos trabalhando muito a questão do conceito da extensão, tentar fazer um alinhamento das diretrizes, estudando, né, as resoluções, as portarias que norteiam, por sermos, né, uma universidade com uma grande história, mas com o nome universidade separadamente de Goiânia, somos uma universidade muito nova, né, vamos completar aí um ano. Então, o nosso bate-papo, professora, a gente faz... Adnila. ...de uma maneira bem... Oi. Já sei, gravar, né, Vieiro? É, pedir permissão de todos, se a gente pode gravar o encontro, a conversa, tudo bem, pessoal? Tudo ok. Todos concordam? Eu sempre esqueço desse negócio de gravar, normal. Ah, eu não consigo gravar aqui, eu acho que quem abriu a sala, o Vitor? É o Vitor. Vitor, se você quiser colocar aqui para gravar para a gente, não está aparecendo o... Então, essas rodas são, nesse sentido, assim, mais informal, de uma conversa mesmo, é um bate-papo, então a gente vai dar um tempo para que você apresente as suas experiências, faça as suas colocações, né, da inserção curricular, e em seguida a gente vai abrir para as perguntas. O professor Piero vai fazer esse controle das inscrições e também do tempo, e aí a gente faz essa troca aí durante o período que, né, está estabelecido, e fiquem à vontade a todos que estão participando, agradeço muito a presença, para se manifestarem aí no chat. E, Piero e Cristiane, mais uma vez, professora Ângela, que também vi que estão aqui, da PROEC, agradeço muito vocês pela parceria de sempre, e aos CAECs, que também estão aqui, que tem sido nosso braço direito nas ações da Proreitoria, dizer da importância para que essas ações alcancem o maior número de pessoas. Então, não vou me delongar mais, muito obrigada, fique à vontade, professora Silvia. Obrigada, professora Ludmilla. Então, eu quero agradecer, né, novamente o convite da professora Cristiane, muito obrigada, é uma alegria imensa poder estar aqui, conhecendo essa irmã mais nova, nossa, né, é muito bom a gente poder falar de extensão e falar da nossa experiência em extensão, né, eu tive a oportunidade de participar aqui na UMB, onde estou desde 2011, da construção da nossa minuta de inserção curricular, e como a Cristiane me colocou, a gente vai falar, vai ser uma roda de conversa, né, e nada melhor do que uma atividade de extensão, do que é uma roda de conversa, um trocar de experiência, uma troca de saberes, e eu preparei alguns slides rápidos, apenas para a gente iniciar e para nortear o nosso raciocínio e a nossa conversa, mas vocês estejam à vontade, se sentirem a necessidade de fazer a interrupção durante a fala, fiquem à vontade, eu acho que o ambiente, né, e gosta da ação é exatamente essa, a gente fazer essa interação bem dentro do que é extensão, que é uma interação dialógica, né. Então, como a professora Cristiane, eu sou a professora Silvia Ribeiro, estou atualmente lotada na Universidade de Brasília, na Faculdade de Ciências da Saúde, onde eu sou coordenadora de extensão da faculdade. Estou nessa função já há quase três anos, e aqui na nossa faculdade nós temos cinco cursos na área de saúde. São eles farmácia, nutrição, enfermagem, odontologia e saúde coletiva. A Faculdade de Medicina é uma faculdade separada, né, embora seja da área de saúde, ela integra uma faculdade única. Então, nós estamos à frente desses cinco cursos na área de extensão, e vimos trabalhando nesse último ano, entre outras questões, a questão da inserção da curricularização. Eu vou projetar aqui o que eu preparei, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, só um minutinho. conseguem ver? Sim, está abrindo. Sim, abriu. Abriu? Ok. Ok. Vamos lá. Todo o início do nosso processo aqui se deu de um modo muito semelhante como a professora Ludmilla colocou, que vocês estão fazendo aí, já está aí. Nós começamos iniciando um diálogo com os nossos quatro campos aqui na UNB, exatamente para mostrar para os nossos colegas, né, a importância desse diálogo entre a universidade e a sociedade. E como esse diálogo pode, através dessa grande interação, né, uma interação transformadora, promover mudanças significativas para a comunidade. E quanto mais essas demandas partirem das necessidades da comunidade, maiores terão essas transformações e mais intensamente a universidade consegue, então, se colocar ali naquela comunidade. Nós procuramos mostrar o tempo todo que há, sim, a possibilidade de nós fazermos extensão, de nós fazermos essa interação transformadora em todas as áreas do conhecimento, né, nós temos aqui a saúde, engenharias, humanas, enfim, agrárias, todas elas, em todas elas é possível a gente promover essa interação e uma interação que leve, que gere efetivamente ao impacto positivo frente às necessidades da comunidade. Embora a extensão sempre já seja um pilar, né, um dos pilares da universidade, nós observamos que em diversos momentos muitos colegas tinham dúvidas de como inserir a sua disciplina, como inserir o seu conteúdo em algo tão prático, em algo tão aplicado, assim, para a comunidade. Então, o primeiro, o primeiro passo, o primeiro caminho foi a gente começar a conversar com a comunidade, sempre nos baseando no conceito fundamental, né, da extensão definida pelo FORPROEX, no que diz respeito do princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E habilidade mostrando, né, demonstrando que se tratava de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político com o fim da promoção dessa interação transformadora entre a universidade e os demais setores. Essa promoção, né, esse demonstrar que é possível essa indissociabilidade é algo que a gente sempre buscou e sempre busca, na verdade. E esse diálogo sempre foi construído a partir das normativas internas que nós temos aqui, as principais, né, a CEP 60, que está atualmente em revisão para atender aí as adequações que nós precisamos fazer de tramitação processual, que são regidos pela instrução de 2020, que está fresquinha também, saiu agora, no início do ano, exatamente porque houve uma alteração aí no sistema de tramitação das propostas, então, as legislações, né, as instruções normativas, normativas foram, então, ajustadas. E, paralelo a isso, as nossas unidades, algumas, possuem instruções internas próprias, porque estão diretamente alinhadas, que estão diretamente alinhadas às regulamentações superiores, né, da reitoria, mas que, por, muitas vezes, a unidade demandar ou possuir colegiado de extensão ou colegiado de extensão e graduação, e serem unidades maiores, que é o caso da nossa, que nós temos os cinco cursos, é necessário que a gente tenha, então, aí, algumas regulamentações internas que norteiem a tramitação dentro do âmbito daquela unidade. Uma coisa que muitas unidades, principalmente as que têm colegiado, não têm aberto mão, é de conhecer, né, as ações de extensão que são propostas pelos seus pares, então, é importante que esses órgãos colegiados discutam essas ações, que elas estejam alinhadas com a proposta da unidade também, e possam, então, compor o rol de ações extensionistas da instituição. E nós artíamos sempre dessa questão, o que é a inserção curricular da extensão? Ah, é inserir 10%, não é apenas inserir 10% de créditos, né, a legislação nos deixa bem claro que é o mínimo de 10% desses créditos que passarão a dever ser cumpridos pelos discentes, através da função ativa em ações de extensão. Agora, o grande desafio nosso, enquanto instituição, é garantir que, nos nossos cursos, com, que tem uma grande pluralidade, né, de formação, nós iniciamos essa conversa comentando isso, que eles consigam, então, abarcar esses 10% de créditos, mantendo, obviamente, todas as suas peculiaridades e as suas características. Bem, para a gente fazer isso, nós sempre apresentávamos, né, um embasamento legal, por fazer essa inserção curricular da extensão. Vai ser interessante conversar com vocês, para saber a percepção dos colegas aí de já estar aí, em alguns momentos aqui, a gente sempre recebido? Não, não foi resolvido ano passado. Então, a gente apresentava as bases legais, né, aqui eu só, aí citei, fundamentadas, basicamente, só para a gente nortear as nossas, a nossa conversa, que é o Plano Nacional da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino superior e as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Então, todas elas datadas, né, a gente vê, não iniciou-se ano passado, já desde 2014, que há esse movimento, que em algumas outras instituições, já se iniciou logo após as orientações pela legislação, e eles já estão num estágio bem até mais avançado do que o nosso. E aí, só para a gente contextualizar, né, eu sempre gostava de colocar esse slide, porque ele nos mostra os princípios da extensão e como que nós devemos orientar essa nossa formulação e implementação de ações de extensão, sempre baseados no que foi pactuado no Forproex, com o objetivo de, ao pensarmos nesses 10%, né, a legislação coloca como mínimo, mas se nós avançarmos e nos debruçarmos um pouco mais sobre a grade curricular dos diversos cursos que nós temos, nós vamos encontrar a possibilidade, em muitos deles, de fazer uma inserção até maior do que 10%. E isso, para a formação de CENTE, é fundamental, né, é muito importante, porque é nesse espaço que ele vai conseguir exercer, né, essa interdisciplinaridade, vai conseguir vivenciar, né, antes ainda de se formar, propriamente falando, a interprofissionalidade e vai conseguir juntar tudo aquilo que ele lê na sala de aula com aquilo que a realidade efetivamente demanda dele enquanto futuro profissional, futuro egressa. E isso gera um impacto fortíssimo na formação desse, desse de CENTE, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Porque eu não vejo vocês, alguém tá, tá ok? Não, no chat não tem nenhuma pergunta por enquanto, não. Não? Tá. Não, nós estamos controlando aqui. Tá bom. Então, vamos, né, como nós efetivamente fizemos aqui na UNB. Então, esse diálogo todo que eu resumidamente apresentei para vocês, ele começou e se iniciou em 2019, no início de 2019, com, né, o movimento da Câmara de Extensão, a partir da criação na aba, de uma aba, né, inserção curricular da extensão no site do decanato de extensão, né? Deixa eu passar aqui, que aí a gente já volta. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês, esse aqui é o site da UNB, e aqui foi criado dentro dessa, dessa sequência aqui, uma abinha, né, onde está escrito inserção curricular da extensão na UNB. Então, o aluno vem aqui, ou qualquer interessado vem aqui, clica, e eu tenho, então, o acesso à página da inserção curricular. Então, eu venho aqui e clico. Aqui, a Câmara, então, reuniu todas as informações que a gente estava colhendo para produzir a nossa minuta. E esse diálogo, né, ele foi acontecendo durante o ano, em diversos, em diversas instâncias. Aqui, esse vídeo é um vídeo muito interessante para o Daniel Lanzarelli, convido vocês depois a assisti-lo, onde o decanato fez essa atividade voltada para todos, né, para todos os integrantes dos quatro campi, exatamente para contextualizar o início dessa edição. E o interessante é que aqui também, nessa, esse documento, nessa aba, ficam arquivados todos os documentos que nós usamos, tanto para preparar a minuta, porque a gente se baseou em minutas de outras instituições, né, que estão aqui inseridas, quanto os materiais acadêmicos que nós tivemos acesso para fazer a leitura e fazer, então, a construção dessa, dessa minuta. E aí, então, voltando aqui, feita essa aba, então, criada essa aba, iniciou-se essa campanha, como eu falei, com aquela palestra do Daniel Lanzarelli, isso em março, e a partir daí, se inicia um novo processo, aí já mais voltado para consulta, através de um formulário, Google Forms, né, feito por uma das integrantes da comissão da minuta, que é uma técnica do decanato de extensão, hoje ela é a coordenadora da diretoria técnica de extensão aqui da universidade, é a Juliângela, então ela construiu esse relatório, daqui a pouco eu mostro para vocês, e esse relatório foi, então, disparado para fazer uma consulta à comunidade sobre como estaria, naquele momento, a extensão nas nossas diversas unidades, né, para que a gente pudesse, então, ter subsídio suficiente, e uma minuta que, primeiramente, atendesse às demandas legais, mas também contemplasse as diferentes características que nós temos nas nossas unidades. E, na sequência, nós fomos, então, nós fomos, então, dando sequência às oficinas, nos quatro cantos, em junho, rodas de conversa, eventos específicos, né, de uma unidade aqui, da FS, para vocês, e paralelo a esse movimento de diálogo, né, com as unidades, faculdades e tudo mais, nós, que integrávamos a comissão da, de composição da mineta, que nos chegavam, e com os feedbacks, nós tínhamos as nossas próprias unidades para a construção da minuta. Essa minuta ficou terminada pelo final de outubro, inicinho de novembro, aproximadamente, encaminhamos, então, para as discussões, tanto na câmara de extensão, quanto na câmara de graduação, e, atualmente, ela está aguardando a aprovação pelo CEP, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Bem, como eu falei do relatório para vocês, esse relatório, ele é muito interessante, ele está disponível também naquela abinha, lá, da inserção da curricularização, no site da UNB, e a Juliângela, ela trouxe para nós subsídios muito interessantes, né, um deles, demonstrado nesse gráfico 2, aí, eu não corrigi os números, tá, gente, só para ficar bem caracterizado, ele faz parte do relatório, ele nos mostra que nós temos cerca de 3, né, nós temos aí 10, 10, 3, cerca de 3 unidades, né, das 17 que responderam ao questionário, são 26 no total, 17 responderam, então, dessas 17, 3 integralizam 10 ou mais, né, 10% ou mais, de ações de extensão, já nos seus currículos, né, as demais integralizam, mas não necessariamente, até os 10%, geralmente, abaixo dos 10%. E esses dois gráficos, aí, no formato de nuvem, nos deram informações muito interessantes, porque, hoje, embora a gente tenha uma participação expressiva em ações de extensão, a Universidade de Brasília deu um salto com relação ao número de ações de extensão, até porque, a forma, né, a forma, né, de se abordar a extensão na Universidade mudou bastante nos últimos anos, a principal estratégia que os cursos ainda usam para inserir a ação de extensão na sua grade é através da semana universitária, né, então, a gente tem vários PEACs, né, vários projetos de extensão de ação contínua, mas a principal estratégia ainda se constitui aquela, aquelas que são desenvolvidas durante a semana universitária, que acontece, aí, geralmente, em setembro, né, esse ano vai ser de 21 a 25 de setembro, de forma virtual. E, nesse gráfico do lado, também, em forma de nuvem de palavras, ele, a pergunta que ela fez no formulário seria, qual seria a melhor forma de fazer essa inserção, então, da extensão dentro da sua grade curricular dentro do seu curso? E a maior parte, né, da devolutiva das respostas foi na forma de disciplina. Bem, é lógico que isso contribuiu bastante para nos alinhar e nos orientar aí nas discussões dentro da comissão, mas a gente precisava, então, vencer algumas características, né, que uma disciplina com um formato regular apresenta e que difere muito da necessidade da demanda de uma ação extensionista, né. Bem, como eu falei para vocês, na nossa unidade, né, a AFS, nós temos cinco cursos, e enquanto nós caminhávamos com a comissão, né, que era formada por integrantes, tanto da Câmara de Extensão, quanto da Câmara de Graduação Corpo Técnico do Decanato, cada um nas suas unidades, e eu, então, conduzindo essas discussões. Aí nós temos três imagens, uma, essa primeira, à esquerda, eu estou fazendo uma discussão, na verdade, eu acho que foi o primeiro encontro com os presidentes dos NDS, dos cursos, para mostrar, falar exatamente, né, como que se, que nós poderíamos fazer esse processo, né, quais as sugestões que os cursos trariam, para que a gente pudesse desenvolver no âmbito da faculdade, essa, essa inserção, e, e como que a gente trabalharia as nossas diferenças, porque não há um currículo único, né, são cinco currículos, e cada currículo precisa se adequar à sua característica. À direita, né, e abaixo, nós temos outras duas imagens, uma delas, essa manhã, do lado da minha, a gente tem o nosso diretor, o professor Alexandre Pilati, diretor da técnico de extensão, da diretoria técnica de extensão, e era, esses dois momentos, foram momentos que nós desenvolvemos na semana do acolhimento, em parceria com a faculdade de medicina, exatamente para que a gente discutisse as diretrizes, né, de política de extensão, e como que os professores, né, aí a gente tem um grupo grande, relativamente grande, desculpa, de, de colegas, tem docentes, tem técnicos, tem alguns discentes também, nesse, nesse grupo reunido, e nós convidamos, além do professor Alexandre, um outro colega da FUP Planaltina, que veio falar para nós da experiência dele em inserir ações de extensão nas suas disciplinas. Então, vocês observam, nessa última imagem, tem um, ele está passando um exemplo, né, que é uma forma que ele desenvolve, através de uma metodologia ativa, algumas ações, e que são possíveis de serem geridas, né, e elencadas como ações de extensão. Então, eram, basicamente, primeiro, a troca da informação, né, e a troca de sugestões por parte dos colegas, para que a gente pudesse, pensando, coletivamente, construir da melhor forma possível. Então, nós usamos aí, de abril a agosto, essa, esse tempo para estar levando, não apenas para os presidentes dos NDS, o primeiro encontro foi com os presidentes, mas, na sequência, nós íamos até os NDS, ou aos colegiados de curso, a gente franqueou isso para cada, para cada curso, exatamente para fazer essa fala, para fazer essas colocações, né, dirimir essas dúvidas. Como eu falei, muitos colegas achavam que isso, que a inserção da extensão era algo que tivesse sido definido há pouco, e não, então, era algo que a gente precisava trabalhar bastante para que nós pudéssemos, então, envolver esse colega na, na construção com as suas sugestões. Bem, e aí, como uma das atividades que nós propusemos na Faculdade de Ciências da Saúde, durante a semana universitária de 2019, foi exatamente um evento que a gente chamou de café mundial, onde nós propusemos para os cursos, né, não apenas para os nossos, mas nós abrimos para todos os demais interessados da universidade, para que nós pudéssemos, então, construir caminhos, ideias, né, e algumas perguntas, né, foram colocadas, e nós trabalhamos em cima dessas perguntas. Esse Café Mundial gerou, então, esse painel que foi construído, né, a partir das questões colocadas pelos colegas em resposta às questões. Então, por exemplo, as questões estão aí representadas como coloridinha, então, qual é a imposta da extensão? Então, cada resposta era colocada num post-itzinho, vocês veem o fundo da foto, esse painel está lá no fundo, né, então, as respostas eram, então, transcritas para esse painel, e à medida que a gente ia respondendo, né, nós íamos, então, fazendo essa leitura coletiva e vendo como que a gente poderia pensar as ações de extensão, não só em cada curso, mas como que nós poderíamos pensar coletivamente, porque uma das coisas ficou bem claro, não só durante a construção da minuta, mas principalmente durante o diálogo na nossa unidade, e a gente sabe que em outras unidades também, é a necessidade dessa parceria de um curso com o outro. Não necessariamente nós vamos conseguir, só nos nossos cursos, o número de ações necessárias para ofertar os 10% que o aluno precisa cumprir. Então, nós precisamos ampliar esse nosso leque de opções, né, através das parcerias com os outros cursos, e com outras unidades também, para dar para esse aluno a possibilidade de fazer a ação de extensão que ele precisa fazer, trabalhando e ampliando, então, a sua formação. Para isso, a gente precisa ver quais quais os desafios, né, quais os riscos que a gente tem, como que a gente poderia trabalhar junto, e uma coisa que ficou, assim, bem clara, né, e recorrente, foi falado de forma muito recorrente pelos colegas nesse evento, especificamente, é a importância da gente ter claro, enquanto instituição, o significado da extensão, né, reconhecer a importância dela, e o real papel na formação do tripé universitário, não relegá-la, né, e não deixá-la à margem, como em algumas, em alguns momentos acontece, ou acontecia, mas sim trazê-la para o real papel que ela ocupa, né, eu costumo dizer que uma mesa que tem um pé menor do que o outro, ela tem o tampo banco. Então, a gente, para manter a mesa no nível, a gente precisa que esse tripé esteja equilibrado, então, enfim, pesquisa e extensão tem que estar todos no mesmo patamar. E aí, uma outra pergunta que foi colocada é o que que nós estamos realizando, né, temos oportunidades que estamos perdendo? Como eu falei, nós somos cinco cursos, cursos com grades horários muito diferentes, e isso demanda de nós posturas também bastante diferentes. Mas nós já temos, estamos realizando algumas ações muito interessantes. O curso de odontologia, por exemplo, tem ações extensionistas muito interessantes, que são desenvolvidas lá na clínica odontológica. A mesma coisa, o curso de farmácia, na farmácia escola, o curso de nutrição, com outras ações junto a agricultores orgânicos aqui da região e tudo mais. Então, várias ações foram identificadas, e a partir daqui, então, nós iniciamos o grande desafio dentro da EFS, dessa conversa interna, mas não, sem deixar de perder esse gancho de estarmos também, estarmos também conversando uns com os outros, um curso com o outro. Bem, e enquanto isso tudo acontecia, nós trabalhávamos, como eu falei, essa comissão construída aí a partir de integrantes da SEX, do DEG e do corpo técnico, a nossa minuta de inserção curricular, que foi baseada nessas devolutivas dos colegas, né, das unidades. Nós lemos também todas essas instituições que a gente representa aí com seus logotipos, né, Federal do Alagoas, Unifesp, Pelotas, UFMG, UFRJ, Federal do Ceará, Instituto Federal de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, são instituições que já tinham publicado as suas minutas, já estavam com as suas minutas em andamento, e nós nos baseamos, né, lemos essas minutas para tentar, primeiro, entender, né, como que os colegas haviam colocado em prática, e a partir daí, conhecendo a nossa realidade, tentar ajustá-la, né, fazer propostas, na verdade, que se adequassem à nossa real necessidade. Então, essa minuta foi, então, construída por nós, aprovada em junho desse ano, na Câmara de Extensão, e em julho, também, deste ano, na Câmara de Graduação, e agora ela está aguardando a aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, pelo CEP. Eu trouxe aqui, né, só a imagenzinha, né, inicial dela, ela ainda não está disponível nem no site da universidade, nem no site da nossa, da nossa faculdade, por estar exatamente aguardando a aprovação pelo CEP. Bem, pessoal, eu fiz bem rapidamente, só para a gente iniciar mesmo a nossa conversa, e eu gostaria de terminar com essa frase do Paulo Freire, que, para mim, é muito, muito significativa. Com a extensão, poder-se redimensionar a universidade dentro de um projeto popular de educação. Eu gosto muito dessa frase, porque eu, assim, sou uma apaixonada pela extensão, e eu acho que a extensão é uma forma muito clara, muito direta, muito rápida, que a instituição tem de devolver para a sociedade um pouquinho do que a sociedade faz pela universidade. E é um elo importantíssimo, que se mostrou também fundamental, tal qual a pesquisa, né, nesse momento difícil que a gente vive de pandemia, de levar para as pessoas uma situação correta, adequada, demonstrando para a sociedade a importância da universidade pública de qualidade. Então, eu acho que todas as ações que nós pudermos fazer, né, extensionistas voltadas para demanda que a comunidade nos traz primeiramente, serão extremamente relevantes. E o processo de inserção da extensão dentro dos currículos, né, pode inicialmente causar aí um certo estranhamento, uma certa dificuldade, um certo receio, mas tudo que é novo geralmente nos causa um certo receio. Mas eu não tenho dúvida dos benefícios que, que essa inserção trará, né, para os alunos e para nós também, enquanto professores, formadores, extensionistas, no futuro e principalmente para a sociedade, porque nós vamos formar pessoas que terão efetivamente vivenciado, experienciado a no CERN, né, na sua formação. Hoje são poucos que fazem a extensão, né, então eu acho que isso vai ser extremamente importante para a formação do nosso egresso. Deixo aí o meu muito obrigada, tem aqui os contatos, né, os contatos meu, pessoal, o e-mail da coordenação de extensão, os nossos sites, e fiquem à vontade para nos procurarem, para compartilharem, quando precisarem de fazer qualquer questão, qualquer dúvida. Consegui. Professora Silvia, nós agradecemos, né, mais uma vez, pela brilhante explanação, e eu acredito que agora, né, já deu todo o subsídio para começarmos a nossa roda de conversa. Então, muito obrigada por partilhar aí a sua experiência, né, com a inserção curricular na extensão no âmbito da UNB, e como nós já tínhamos comentado anteriormente, né, nós estamos iniciando agora, então essas experiências são muito válidas, né, e por isso que nós estamos fazendo essas rodas de conversa. Antes de passar a palavra, só gostaria de quem estiver nos assistindo pelo YouTube, nós temos vagas aqui ainda no Meet, se vocês quiserem participar junto conosco, né, que faz um diálogo melhor, que vocês podem estar participando. E, assim como nas outras rodas, nós iremos fazer um bloco com três falas, quem tiver interesse pode estar colocando o nome no chat, faremos um bloco com três falas, cinco minutos cada fala, e depois nós abriremos outros blocos, tá, e aí a professora Silvia vai respondendo dessas três falas. Pode ser assim, professora? Pode, tá. Então, nós já temos Ângela, e enquanto eu franqueio a palavra para a Ângela, os outros podem ir se inscrevendo. Ângela, e aí nós pedimos, se for possível, quando for fazer a pergunta, se for possível ligar a câmera, tá, a gente sabe que em muitos momentos não é possível, não tem problema nenhum. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, professora Silvia. Boa tarde, Ângela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, apesar do calor aqui em Jatay. Também tá aqui. Obrigada por disponibilizar seu tempo para abrir a roda de conversa com a gente, né, e parabenizar também a Proreitoria pela iniciativa de colocar esse tema na roda e tentar abreviar um pouco o caminho da gente, né, porque quando você faz o relato aí do tempo histórico na UNB, até vocês estarem onde vocês estão hoje, e aí todos esses relatos da possibilidade para que nós da UFJ acelere mais o passo, né. E aí eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre as extensões relacionadas ao esporte universitário, ao esporte com a comunidade, porque aqui eu estou vinculada ao curso de educação física e, tradicionalmente, a gente tem uma proposta de extensão já vinculada ao curso com a oferta de práticas corporais, né. Eu tô perguntando mais especificamente sobre o esporte, mas a gente oferece aí dança, natação, aulas de musculação, diferentes atividades que sempre foram abertas para a comunidade externa, né. Então, eu queria ouvir, assim, nessa rodada de conversa que você teve com as unidades, com os cursos aí na UNB, um pouquinho da especificidade, né, dos cursos de educação física, das práticas corporais e do esporte, se você puder contar um pouquinho aí a mais para mim. Ok, tá joia, Ângela. Thelma? Boa tarde. Professora. Boa tarde, Thelma. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a uma grande dificuldade que a gente vê nessa questão de inserir a curricularização no PPC. Como que a gente pode fazer essa inserção da curricularização sem subtrair carga horária de ensino, uma vez que isso já está muito bem distribuído e há comprometimentos em retirar a carga horária e também sem extrapolar excessivamente o PPC que depois ele fica muito inchado por conta dessa carga horária. E eu vejo isso como um grande desafio. E eu queria ouvir a sua opinião de como que a gente poderia solucionar essa questão. Juliana, para completarmos o primeiro bloco. Boa tarde também a todos. Boa tarde, professora Silvia. Boa tarde, Juliana. A minha questão, durante a sua apresentação, você comentou sobre, realmente, com a curricularização, nós temos muitos desafios a serem resolvidos, elucidados. Então, na UNB, na construção dessa minuta, você poderia identificar quais os principais desafios que vocês tiveram e como que vocês solucionaram eles? Até, assim, sabendo que cada curso tem uma peculiaridade, mas em alguns casos, assim, é possível, talvez, passar essas situações. Tá bom? E é isso. Obrigada. Obrigada, Juliana, pela pergunta. Então, vamos lá. Posso, Cristiane, começar? Sim. Então, vamos lá. Eu acho que a gente começa respondendo pela pergunta, na verdade, a pergunta da Juliana e da Thelma, elas estão muito ligadas, né? Um dos grandes desafios que nós encontramos para a feitura da minuta foi exatamente, como eu falei, manter essa diferença, né? Essa pluralidade que os cursos têm, respeitando a individualidade de cada um. E o principal gargalo foi com relação à carga horária. Nós já temos cursos, como, por exemplo, o curso de medicina, que tem uma carga horária altíssima, os cursos duros das engenharias também, cursos pesados, e pensar em aumentar 10% da carga horária desses cursos é completamente inviável, né? Para além das questões com relação ao próprio, as próprias diretrizes de cada curso, dentro da sua carga horária, manter esses 10% dentro dessa, dentro desse percentual que o curso já tem, foi um dos principais desafios. E isso é um exercício que nós temos mantido, né? Em discussão com cada curso. E quais são as estratégias que a gente tem identificado, que alguns cursos nos devolveram, né? Como formas de resolver isso. A principal delas é inserir dentro da carga horária das disciplinas já existentes atividades de extensão. Então, o curso, ele não vai ter mais carga horária. Uma disciplina que tenha, por exemplo, uma característica que permita a inserção de uma ação extensionista, essa disciplina vai ter agregada à sua emenda, né? essa carga horária voltada exclusivamente para a ação extensionista. Então, aí, pensando na pergunta da Ângela, nós não fizemos, Ângela, uma discussão, né? Eu, no caso, diretamente com o pessoal da educação física, né? A minha unidade, a curso de educação física, não está lotada na AFS. Mas, nós temos, dentro do curso de educação física, vários projetos também de extensão, aos modos do que você mencionou aí, que já está aí, que ofertam para a comunidade externa, para a interna também, né? Eu tenho vários alunos que nas minhas disciplinas regulares, eles falam, ah, professora, eu não vou não porque eu tenho aula de capoeira, porque eu tenho aula de tratê, né? Que são disciplinas, algumas vinculadas a projetos e outras não, mas que desenvolvem, então, ações voltadas para o esporte, para os alunos. Então, dentro dessas disciplinas, né? Com essas características, ou seja, disciplinas que têm a possibilidade de nós fazermos a partição, né? Então, vamos imaginar que a disciplina tenha lá seis créditos, né? Aqui a gente trabalha assim, e aí, dois desses créditos podem ser transformados ou desenvolvidos, na verdade, em ações extensionistas. Então, esse é um dos exercícios, né? Que alguns cursos trouxeram para nós, aqui eu sou lotada no curso de farmácia, então, o curso de farmácia tem feito esse exercício, algumas das nossas disciplinas tem a característica de poder ter ações, desenvolver ações de extensão, e a gente está procurando fazer nesse sentido. E é nesse formato também de inserir dentro da disciplina que alguns outros cursos têm trabalhado para colocar os 10% sem impactar na carga horária total do curso. Uma outra possibilidade é a vinculação de projetos, né? Que abarquem mais de um curso. Projetos que possam absorver alunos de cursos diferentes, mas que tenham aí contribuições significativas para a formação desse aluno, né? E aí, então, vinculado a esse projeto, o aluno teria condições de cumprir, né? Essa, um pouco mais dessa carga horária necessária. Mas o exercício nosso aqui sempre tem sido, né? Para deixar o curso à vontade no sentido de, se houver a possibilidade dele ampliar um pouco a sua carga horária para absorver esses 10%, ok? Excelente. Se não houver essa possibilidade, o caminho, né? o encaminhamento, a sugestão até de outras que deixaram claro, já que a gente, que eles não teriam essa possibilidade, é de fazer essa, revisitar suas disciplinas e, a partir disso, buscar nelas um modo, né? Uma possibilidade de inserir ali dentro daquela carga horária a acreditação para a ação extensionista. E uma outra possibilidade é a criação de disciplinas diretamente pelo próprio decanato disciplinas voltadas para o preparo desse aluno extensionista para que ele possa efetivamente se envolver com ações em campo. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Faltou responder alguma coisa? Se sim, por favor, falem aí. Eu anotei aqui, mas acho que eu respondi. Quem perguntou no primeiro bloco, Ângela, Thelma, Juliana, foram contempladas? Foram contempladas, por favor. Sim, eu posso só fazer, tirar uma dúvida? No caso dessas disciplinas, se a parte delas foi colocada atividade de extensão, para o docente, essa carga horária, ela permanece de ensino e considera que é ensino e extensão? Ou o docente perde essa carga horária de ensino? Excelente pergunta, Thelma. Uma coisa que a minuta, que a comissão da minuta levantou, né, efetivamente, foi exatamente esse argumento. Por quê? Para nós que fazemos a extensão, nós sabemos que uma ação extensionista, ela demanda muitas vezes muito mais do que nos é demandado para preparar uma aula em um modo convencional, vamos colocar assim, né, como o escopo da nossa minuta não trata, não se relacionava à questão da carga horária docente, efetivamente, né, o que a comissão fez foi um relatório encaminhando, então, para o órgão pertinente, para que isso possa ser avaliado e discutido frente às novas demandas que o docente vai precisar enfrentar e trabalhar com elas. Mas a gente não teve, não nos debruçamos na prática sobre esse tema, porque o escopo principal da minuta era discutir como fazer essa inserção nos cursos. E uma coisa importante que eu não comentei, eu até me esqueci, é que quando a minuta, ela prevê que a inserção se dê até o final de 2021, ou melhor, até janeiro de 2021. Entretanto, nós não imaginávamos que em 2020 a gente ia estar nessa situação em que nós estamos. Então, um dos pareceres, né, que nós tivemos aí, nós tivemos dois pareceres, o parecer da Câmara de Extensão e o parecer da Câmara de Graduação. A parecerista da Câmara de Graduação recomendou exatamente que essa data pudesse ser revista, né, em função do que a gente está vivenciando hoje. Até porque se a gente tivesse que hoje implementar hoje, né, esses 10%, nós não teríamos essa condição pela situação remota que a gente está vivenciando. Então, eu acredito que esse prazo vá ser estendido, né, vá ser estendido, até creio que o próprio Ministério, né, vai rever, enfim, essa data vai precisar ser flexibilizada em função do que nós vivemos nesse ano de hoje especificamente. E, a partir daí, essa questão da carga horária docente, do impacto disso na carga horária docente, ela vai tomar uma dimensão mais prática. E, efetivamente, vai ficar mais fácil da gente dialogar e criar mecanismos, né, pra própria, penso eu, pra própria progressão docente, que contemplem, efetivamente, o novo desdobramento do professor nessa nova realidade. Não sei se te contemplei, Thelma. Ok, muito obrigada. Nós temos mais um bloco de perguntas, aí, professor Piero, depois, professor Douglas, professora Ludmilla. Boa tarde, pessoal, boa noite, já, depois das seis, né? Professora Silvia, obrigado, gostei muito da apresentação. Vamos lá, eu tenho três dúvidas, né, vou tentar fazer rápido. Você falou alguma coisa de janeiro de 2021, seria dezembro de 2021? Porque aquela resolução número 7 do MEC, ela é datada de 18 de dezembro, aí estabelece, eu acho que no artigo, lá no finalzinho dezenove, se eu não me engano, que fala de três anos, aí eu só queria confirmar com você, porque, né, a gente está pensando numa data, segundo ponto, a questão da acreditação que você colocou, por exemplo, uma disciplina de seis créditos, o professor coloca dois créditos para a extensão e quatro créditos para a disciplina, eu queria saber como é computado para o aluno, se você já tem essa experiência, se já aconteceu alguma coisa assim, por exemplo, vai que ser creditado como uma carga horária naquele cômputo geral de 10% e também os seis créditos da disciplina, tipo, vai contar duas vezes, e um terceiro ponto, desculpa se eu estou colocando muita coisa, é assim, pensando hoje no que acontece nas universidades, a gente observa, cada dia que a gente passa a gente vai entendendo um pouco melhor a extensão e a gente, infelizmente, vê que algumas ações de desenvolvimento não são extensão, então eu vou ser curto e direto, você acha que a quantidade de ações de extensão hoje que tem na UNB iria contemplar todos os alunos nessa questão de 10%? Porque, assim, pensando no nosso caso aqui da UFJ, não tenho esses dados, mas, assim, tranquilo de dizer que não, teriam que ser desenvolvidas muitas ações de extensão, desculpa, para a gente poder contemplar esses 10% para os alunos, pensando aí nas ações e extensões que tem aí, sei lá, 10, 20 alunos em cada ação. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Douglas. Boa noite, professora Silvia. Boa noite. O professor Piero acabou comentando alguns dos assuntos que eu ia perguntar. Um, eu gostaria de saber, se possível, como é que ficou a validação das horas para o aluno, como é que vai ser feito isso na UNB? E como é que foi escolhido quais atividades são, quais atividades contam ou não para o aluno? Porque, o professor Piero disse, muita coisa não é extensão e a minuta até tenta conquistar, a minuta que a gente pelo menos foi trabalhada aqui tem algumas possibilidades até, eu acho que é um pouco menos do que a resolução permite, mas isso leva a algumas outras, eu tenho uma questão mais, é um pouco o que o professor Piero disse, mas eu tenho um problema pior. Existem cursos, e deve saber, extremamente regulamentados, eu sou professor de química e nós temos que seguir, eu tenho que assegurar que meus alunos consigam um registro profissional depois. E isso implica numa carga horária mínima. E além dessa obrigação de eu poder fornecer uma carga horária mínima para os meus alunos, tem uma questão de carga horária de outras instituições. Hoje, essa carga horária é inviável eu fazer um curso de química de alto desempenho, bacharel, com menos de 3.200 horas. Nós estamos no limite do que a gente pode ofertar do que o nosso aluno vai precisar saber na hora que ele sair. Nos nossos estudos preliminares, a única forma que a gente achou é cortar atividades complementares. Então, na prática, se a gente fizer isso sem muita, cortando atividades complementares, eu ainda vou ter que adicionar ou mexer no currículo para poder inserir atividades de extensão. E aí, isso me levanta esse problema dessa regulamentação da carga horária e de carga horária máxima e eu não poder cortar a carga horária de disciplina. Por exemplo, nós temos disciplina de química ambiental. É totalmente factível o professor pegar os seus alunos e nós temos um lago aqui que é contaminado com cromo. Ele não sabe se o lago, é contaminado com cromo. não sabe se vê e cromo e cobre. Provavelmente a gente vende agrotóxico. É totalmente factível o professor levar os alunos, retirar uma análise e interagir com a comunidade em volta para poder, na minha opinião, isso, pelo que eu estudei, se caracterizaria como extensão. Só que, se o professor tirar a carga horária dessa disciplina, ele não vai estar cumprindo a carga horária mínima do conselho. Esse é um problema de cortar a carga horária de disciplina, porque eu vou estar diminuindo a carga horária da disciplina pelo entendimento da legislação. Aí, um outro ponto também é como é que eu convenço um professor que não é extensionista, que não foi formado para ser extensionista e que não tem a menor vontade de fazer extensão, talvez por desconhecimento, de que ele tem que fazer isso. Porque nós somos uma universidade pequena e nós não temos projetos em quantidade. E eu asseguro que na química nós não temos projetos. Nós estamos estudando o que fazer, tentando reformular um pouco o que a gente tem para ver se isso vai poder encaixar em outras situações. Então, como é que eu convenço um professor que ele tem que fazer extensão, se ele não tem a menor vontade de fazer isso. Por exemplo, mesmo se eu mexer numa disciplina dessa, eu posso até mexer como curso, como NDE, mas eu vou forçar o professor a fazer algo que ele, a princípio, não quer? Então, eu não sei, eu gostaria de ouvir outras experiências de como é que isso foi feito, até para eu poder convencer meus colegas, porque eu fiquei responsável por essa parte dessa parte do meu NDE. Bom, como é que é a validação de horas, a falta de característica extensionista para os professores, praticamente a parte de regulamentação de cargo horário, que afeta um pouco e a dificuldade, como o professor Piero já comentou, a dificuldade em conseguir projetos de extensão verdadeira para inserir os alunos. Obrigado. Ok. Fica joia, Douglas. Ludivinha? Então, obrigada, achei sua fala excelente, Silvia, muito esclarecedora, prática, objetiva, e acho que é nesse caminho que a gente tem seguido aqui, pelo menos em parte, né? A minha dúvida, e aí talvez já entre em uma resposta aí do Douglas, é que eu penso assim, na questão, né, você falou muito bem do TRIPÉ, ensino, pesquisa e extensão, a índice social, então a partir do momento que nós estamos, né, reestruturando os nossos currículos, precisamos pensar em como articular o ensino com a pesquisa e com a extensão. Nós pensamos, né, como estratégia, e vai haver em várias discussões, mas internamente na ProEc, nós temos pensado na questão dos programas institucionais, que garantem, né, uma vinculação do aluno com uma série de ações que estão ali cadastradas, e também garante essa questão da interdisciplinaridade entre os cursos, né, ampliando aí a conversa entre uma gestão, talvez, né, não sei se você tem experiência, algum relato sobre isso, nós entendemos que os programas sejam uma estratégia além das disciplinas, porque as disciplinas nesse primeiro momento ficam um pouco engessadas, mas nós devemos também pensar que o aluno, ele não vai aprender somente nesse momento da sala de aula, e essa articulação da extensão é importantíssima para essa formação do aluno. Esse contato com a comunidade, independente de qual profissão ele seja, ele vai precisar ter esse contato para poder se formar enquanto ele entender o que a profissão dele tem para contribuir naquela comunidade. Então, gostaria de saber se a visão sua em relação aos programas, né, se também é efetiva, se vocês têm alguma ideia nesse sentido, que é o que nós temos prioritariamente pensado, né, internamente é claro que eu estou falando não é nada concreto, porque a gente tem uma minuta que ainda não foi aprovada, né, claro, é uma minuta, não temos ainda a discussão dela mais ampla. Então, obrigado. Obrigada, Ludmina. Todas as questões, gente, são realmente gargalos, né, gargalos. E, Douglas, você tem uma missão muito importante e desafiadora pela frente, que é o convencimento dos pares. Quem faz extensão normalmente o faz por, enfim, enxergar essa potencialidade desse tripé e como esse tripé pode impactar e fazer a diferença numa comunidade. É visível, temos quase, no Campo da Ceilândia, por exemplo, para vocês terem uma ideia da força da extensão na comunidade, houve um momento em que se cogitou, houveram algumas questões em relação à universidade e a comunidade tomou a iniciativa e eles fizeram um abraço simbólico no prédio da Ceilândia. Isso é uma demonstração clara da importância que a comunidade dá e como ela reconhece que aquela instituição faz toda a diferença ali no meio onde ela está inserida. mas é claro bem que a gente precisa obviamente conviver com essas diferenças de pensamento mas é importante que esse tripé esteja claro. Uma coisa que a gente ouve muito e ouvia muito o professor o nosso diretor da Câmara de Extensão da Diretoria Técnica de Extensão e o diretor do DEC que também fazia parte da comissão muitas vezes era falado em outros fóruns também se colocava que nós docentes quando somos admitidos somos admitidos para esse tripé e é importante a gente mesmo que tenha um pouco de resistência busque olhar para esse tripé como algo inerente que a gente precisa empreender precisa fazer é claro que ninguém dá vontade de algo a alguém a gente não tem como fazer isso mas as questões que eu notei quando conversava com os colegas que também não tinham essa motivação que tinham grande dificuldade de enxergar e ainda tem eles sempre falam mas como que eu vou fazer isso como que eu vou ensinar essa disciplina para essa comunidade ser uma disciplina muito densa é muito difícil e tal e coisa e aí a gente ia conversando 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 e mostrando exemplos mostrando exemplos eu percebi que esse diálogo ele é muito importante quando a gente mostra as experiências nas áreas correlacionadas para aqueles colegas que demonstram que não conseguem aplicar cria-se uma certa empatia e dá-se para esse colega uma visão de que é possível fazer é possível fazer mas é claro que a gente tem que entender que a inserção da curricularização não é uma obrigação de um único docente é uma obrigação da instituição por isso os programas são sim Ludmila uma excelente alternativa na nossa proposta diminuta os programas junto com os projetos com cursos e oficinas desde que vinculado a um projeto ou um programa de extensão os eventos também que a gente tem eventos regulares tem cursos que ofertam um determinado evento todo ano tem as jornadas tem vários eventos que são institucionalizados e acontecem ao longo do ano então esses eventos podem ser incorporados na grade do curso e esse número de horas pode ser então usado pelo aluno para ele se capacitar e como eu estava falando que isso não é uma ação de um professor é uma ação da instituição a importância da instituição pensar de forma macro e do curso também pensar de forma macro eventualmente pode ser que não seja 100% do corpo docente de um curso que vai atrelar a sua disciplina ou que vai atrelar esses programas vinculados a sua disciplina com ações para acreditação de extensão mas quando o curso pensa junto você identifica um grupo e esse grupo consegue diluir esse percentual de 10% e a partir daí o curso vai ampliando não é uma tarefa fácil essa do convencimento assim na minha visão é uma das mais difíceis porque envolve o outro envolve o querer do outro mas a gente precisa sensibilizá-lo por isso que a gente sempre começava as nossas conversas mostrando as legislações gente eu sempre começava isso aqui não é coordenação de extensão isso aqui não é a reitoria não isso aqui é uma determinação legal ponto é simples assim ninguém está querendo reinventar a roda é óbvio que a gente sabe que o que a gente faz com gosto quando você vai fazer uma ação e você gosta dela você faz com prazer ela flui super bem né é óbvio que vão ter colegas que vão fazer ação obrigado né entre aspas né porque faz parte da atribuição né funcional mas vão fazer pra enfim cumprir a função ok mas da mesma forma que a gente tem isso na extensão colegas a gente tem isso também no ensino a gente tem isso também na pesquisa né então assim como o Pierre colocou eu vou ser bem direto então é isso quantos colegas nós conhecemos né ao longo das nossas vidas acadêmicas que vão fazem porque entre aspas tem que fazer o ensino a pesquisa ou extensão então isso não é uma exclusividade da extensão né a gente tem a característica porque faz parte da constituição humana né a gente a gente né aí eu me incluo tá não é uma crítica externa eu estou incluindo a gente tem o hábito às vezes nós fazemos as nossas escolhas às vezes a gente esquece do que a gente pactuou igual contrato né às vezes a gente assina um contrato contrata lá plano de TV plano de sei o que esquece do que está nas letrinhas depois você se sente exato vai lá hum você tem que cumprir porque está na letrinha então essa característica ela vai acontecer e esse trabalho de sensibilização de mostrar é realmente no meu ponto de vista um dos que mais exigem da gente com relação a a a acreditação né para os alunos nós tínhamos né como eu comentei na nossa na nossa comissão o diretor da 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 câmara de graduação e um técnico daqui da Secretaria de Assuntos Acadêmicos da SAA então essa tramitação na verdade essa divisão né do crédito que é ensino que é extensão nos foi informado né e garantido que não seria não haveria essa duplicidade então ele ganharia vamos mais são seis então quatro se o professor estipulou que quatro é de ensino quatro seriam referentes a ensino e dois dentro daquela disciplina é referente a extensão né aí é uma questão de sistema que segundo nos foi informado isso não haveria duplicidade né então isso não não aconteceria e com relação a como né seria feita essa 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 acreditação efetiva a resolução de como a SAA né que é o órgão que regulamenta isso está construindo essa esse esse trâmite né esse passo a passo mais técnico que é que eles vão vão trazer para nós ainda bem e o que mais agora as perguntas do Piero bem com relação aos 10% se a UNB hoje tem projeto suficiente para fazer não eu te digo que são poucas as instituições que tem números de ações extensionistas suficientes para cumprir os 10% para os alunos por isso que é importante esse diálogo intersetorial né por isso que os programas vão ser muito muito úteis porque a gente consegue dar uma maleabilidade maior né e uma coisa que a gente discutiu na Minuta inclusive é a seguinte como que o aluno às vezes ele faz um projeto de extensão desenvolve uma extensão sei lá ele é da odontologia vai fazer um curso de extensão na área do direito será que tem a ver ele pode aproveitar isso né então algumas questões assim a Minuta facultou a aprovação pelo colegiado da unidade ou pelo o curso de graduação do aluno né pra que ele veja é efetivamente extensão porque fazer extensão como se colocou muito bem aí né é extensão mas na prática quando você pega a definição não é extensão então essa distinção ela precisa ficar muito clara e mais do que clara gente a minha experiência tem me dito que ela precisa ser reforçada continuamente ela precisa ser reforçada até porque a legislação prevê é prestação de serviço como forma de extensão e é muito tênue essa diferença entre prestação de serviço enquanto consultoria e prestação de serviço enquanto ação de extensão então se debruçar exatamente sobre essa proposta e verificar foi efetivamente extensão que esse aluno participou que ele se envolveu ou não foi caracteriza ou não daí a importância de quando a proposta é submetida ao grupo ao colegiado ou enfim a unidade que esse colega seja devidamente orientado que ele está propondo é efetivamente extensão né aqui a gente ouve muitas vezes alguns colegas ah mas extensão tem é muita burocracia tem muita foi até levantado lá no Ouro de Café tem muita burocracia mas aí a minha resposta para o colega é a seguinte bem quando você propõe um projeto para a FAPDF né ou para o CNPq não tem burocracia você não tem que preencher formulário você não tem que entregar relatório você não tem que justificar as coisas então é a importância do tripé né é mostrar que eles têm o mesmo peso né com relação aos prazos né nós colocamos janeiro de 21 para que a gente pudesse aí trabalhar com mais tranquilidade né a legislação é de 21 de dezembro realmente né mas a gente colocou 21 de janeiro para que a gente possa efetivamente ir ajustando porque a gente sabe há um grande hiato gente entre a publicação da resolução propriamente dita né da minuta que foi construída e a implementação dela porque quando implementação é que nós vamos efetivamente visualizar bem isso aqui vai funcionar então vai funcionar eu eu reconhecer que essas e essas e essas ações de essas atividades podem ser reconhecidas como ações de extensão ok então não não vai funcionar por exemplo eu deixar esse aluno fazer ação de extensão onde ele quiser né então efetivamente quando estiverem iniciadas na prática né as ações é que nós vamos conseguir dimensionar em que continuamos do mesmo jeito e em que precisamos ajustar e mudar né mas assim é um consenso de que a gente precisa fazer esses dois movimentos sempre conversando para saber em que medida eu consigo colocar as ações nesse curso impactando o mínimo possível na carga horária daqueles principalmente que já estão com uma carga horária altíssima e que a gente não tem condições de colocar mais carga horária lá né deixa eu ver o que mais eu acho que foi isso faltou mais alguma questão que eu não respondi gente porque foram muitos internotar aqui não sei se eu consegui responder a todos eu acredito que respondeu todas sim Silvia a mim sim professora Douglas Sim perfeito obrigado agora nós temos o último bloco né com duas inscrições que a Cecília e depois a Marisa pode falar gente boa noite boa noite Cecília que vontade professora eu tenho algumas dúvidas a primeira dúvida é em relação a sobreposição também dentro do curso de agronomia e lá na Unib também a gente tem agronomia e engenharia florestal dentro do curso de agronomia na DCN a gente tem tanto atividade de extensão como atividade complementar a extensão e atividade complementar e a extensão é considerada atividade complementar eu queria saber se na Unib houve sobreposição foi considerada a extensão também como atividade a atividade complementar se houve a UFJ em alguns cursos das ciências agrárias a gente decidiu retirar de dentro da atividade complementar e considerar separado as cargas sob orientação que a gente teve da nossa proreitora de graduação então a gente separou mas na DCN considerava deixava-se considerar na DCN do curso mas a gente fez essa separação para não ter sobreposição e eu não sei se eu vi certo ou errado quando a senhora colocou o print da resolução da UNB me parece também que foram consideradas atividades culturais atividades políticas eu não sei de que forma vocês conseguiram fazer essa consideração na inserção da curricularização da extensão porque na UNB tem curso de artes tem curso de música e tem bastante práticas culturais e na UFJ a gente tem caminhado na cidade com o apoio da 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 proreitoria de extensão então tem começado também a essas práticas é a prática política nem tanto mas parece que eu vi ali alguma coisa escrito quanto a política porque a UNB respira política né é 100% né a coisa acontece ali do outro lado do mundo e os alunos na UNB se mobilizam quando eu era estudante era assim então a parte política a parte política eu não sei como foi considerado mas é um parâmetro porque a gente também tem vários grupos dentro da universidade crescendo e às vezes essas ações desses grupos também não são aproveitadas e aí não sei se a senhora pode falar um pouco dessas práticas que tem lá na universidade obrigada tá joia Cecília fala sim Marisa Oi boa noite pra todo mundo a minha dúvida é só um vou ligar a câmera não tá mas a minha dúvida professora primeiro parabéns obrigada por estar aqui participando com a gente você falou sobre a formação dos extensionistas no próprio decanato com disciplinas ofertadas pelo próprio decanato que aqui pra gente são as pró-reitorias né eu queria que você explanasse um pouco mais sobre isso como é que funciona falasse um pouco mais sobre essa possibilidade tá joia então vamos lá Cecília o que você observou no print que a gente colocou tá referente ao artigo primeiro eu vou ler rapidinho ele aqui só pra você entender na verdade ele fala ele define quais são as atividades de extensão que são aptas a acreditação curricular que são aquelas que vão integrar a matriz curricular né do decente constituindo-se em um processo interdisciplinar interprofissional político educacional cultural científico tecnológico esportivo ou artístico né então nós tentamos com essa com esse artigo aparcar todas as áreas da instituição né todas as áreas que levam o ensino e ações que sejam desenvolvidas dentro dessas áreas né e que integrem a matriz curricular com vistas a promoção da interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade por meio da produção e aplicação do conhecimento em articulação permanente com a ensino e pesquisa então esse artigo na verdade ele era apenas para contextualizar né o que que o que que cabe o que que está apto a acreditação ou seja são ações em qualquer uma dessas áreas porque nós temos todas essas áreas aqui né discutidas quase praticamente todas as universidades tem né somos um universo de de ideias e desde que elas estejam então inseridas as as a matriz curricular aí uma coisa importante que você levantou foi com relação às atividades complementares a nossa instrução também deixa claro que não são consideradas ações de extensão para fim perdão para fins de acreditação curricular os estágios porque os estágios eles estão relacionados à função de formação do egresso né o egresso precisa cumprir o estágio as atividades de formação complementar as monitorias e as tutorias então essas ações ficam de fora da acreditação para inserção curricular né entretanto nós levantamos nós tivemos assim algumas alguns colegas né que desenvolvem alguns pets exatamente com o seguinte questionamento mas o pet é essencialmente extensionista né mas há que se separar qual atividade dentro do pet é efetivamente extensão aí a gente volta naquilo que o Piero colocou qual que o que que é efetivamente atividade de extensão então o que que dentro do estágio todo o estágio é extensão não não é porque o aluno precisa do estágio ele faz parte da formação dele a mesma coisa um aluno de matemática não fazer cálculo né então é importante mas dentro do estágio então vamos pegar um aluno da saúde um aluno da farmácia né que tá lá na unidade básica de saúde participando do pet dentro do estágio ele tem uma atividade específica que ele desenvolve exclusivamente com a comunidade e que ele trabalha aquele ponto com a comunidade e ele leva x horas então dentro dessa parte da disciplina que ele desenvolve lá ela sim tem características extensionistas então ela entraria aí naquele processo que eu falei inicial da gente dividir então parte da acreditação é ensino porque tá dentro da carga horária do estágio e dentro dele você tem a ação caracterizada como a ação claramente extensionista né essa discussão é uma discussão delicada e que tem que ser quase que uma por uma porque são muitos casos e as particularidades são muito grandes né e aí a gente precisa se debruçar e argumentar e diferenciar bastante né todo estágio vai ter esse tipo de ação não necessariamente pelo menos na minha visão né eu já estive já fui coordenadora de curso aqui e a gente sabe que não são todos os estágios que efetivamente tem uma função ou uma parte dele como podendo ser caracterizado como uma função extensionista mas outros sim e aí esses que tem a gente vê uma possibilidade de utilizar essa característica possível extensionista como sendo creditada é o que a gente observa bastante nos cursos da medicina né a colega coordenadora de medicina sempre trazia isso para as discussões a maior parte das ações elas vão acontecer diretamente com o público no hospital né só que é a ação inteira que vai acontecer não não é a ação inteira então tem conteúdo extensionista da ação e tem o conteúdo de formação do dissente na ação então separar essas essas duas coisas né com relação a aproveitamento né de créditos que o aluno tenha feito em outra instituição né créditos de extensão uma coisa dois pontos a minuta também aborda o primeiro é o aluno participou apenas como ouvinte de um evento isso não dá ele o direito de acreditar ele tem que ter efetivamente participado daquele evento que está inserido dentro do escopo da matriz do curso né e um evento um projeto extensionista vamos imaginar um aluno nosso que vai projetar e participa de um evento de extensão né ele vai poder efetivamente aproveitar isso a avaliação pelo colegiado de graduação dele então ele vai participa e mostra para o colegiado de graduação no nosso entendimento é perfeitamente possível e aproveitado esses créditos porque são instituições irmãs né tem a mesma finalidade tem as mesmas diretrizes então o projeto instituído a Índia está aí é um projeto institucionalizado ele acontece ok tem quantas horas então esse aluno pode após submeter ao seu colegiado de curso então a gente a reitoria não tirou né pelo contrário ela manteve as autonomias de cada curso de entenderem que esse aluno pode se ele pode ou não aproveitar e aí enquanto coordenadora né que a gente tem orientado os presidentes dos NDS os coordenadores de graduação é exatamente fazerem essas orientações para os alunos porque nós sabemos que no período das férias ou até em outros momentos os alunos buscam fazerem parcerias participarem de projetos né e orientando eles para que eles estejam atentos a essas questões para que não façam algo que depois não consigam integralizar por exemplo como curricular né e com relação as disciplinas Marisa essa essa ideia ela surgiu até antes da gente começar né efetivamente a construir a minuta existiam temas muito interessantes e polêmicos que queriam ser discutidos numa amplitude maior não apenas no âmbito dentro de uma unidade então alguns docentes procuraram um decanato para criarem disciplinas abertas disciplinas que pudessem abarcar diversos cursos e terem aí uma amplitude maior e aí hoje eu não vou ter essa informação agora de cor mas nós estamos se não me engano com duas ou três disciplinas abertas no decanato pelo decanato com essa com essas características né que podem abranger o maior de alunos as disciplinas essencialmente extensionistas a gente ainda pelo menos na nossa unidade nós ainda não temos eu não teria a informação para te dizer se a gente já tem disciplinas essencialmente extensionistas em outras unidades né mas esse trabalho do decanato é uma iniciativa para que a gente possa abarcar um número maior de alunos mas aí não necessariamente com disciplinas só integralmente extensionistas elas podem ser como eu falei um misto né até porque o aluno precisa de um certo conteúdo para prepará-lo para que ele possa ir a campo não sei se consegui respondê-la Marisa uma outra coisa importante que a gente discutiu muito porque os projetos político-pedagógicos muitas vezes né eles já estão prontos alguns cursos acabaram de fazê-lo acabaram de reformular e aí quando começamos essa discussão na universidade uma das primeiras coisas mas não é possível vou ter que fazer tudo outra vez como que nós vamos mexer nisso tudo não tem como a análise é muito complicado então a canato né a minuta ela estabelece que o que os cursos precisaram fazer será um anexo ao seu para o terceiro então aquele exercício de identificar quais disciplinas tem possibilidade de um perfil extensionista eu vou imaginar que o curso tem lá sei lá 30 disciplinas né e aí ele identifica que dentro dessas 30 12 tem perfil extensionista ele vai ter que mudar o PPC inteiro não ele vai trabalhar com essas 12 fazer esse anexo e aí quando lá na frente ele precisar revisitar esse PPC aí ele incorpora mas esse anexo vai ser o suficiente para que ela ela possa né a inserção possa efetivamente ser iniciada no âmbito do curso o que é assim um ganho tremendo né fazer um PPC ajustar o PPC enfim é um trabalho bastante longo demorado que envolve muitas coisas os cursos com as diferenças muitas vezes né aí eu não sei como mas deve ter parecido ter cursos que prestam serviços né ministram disciplinas para outros cursos então quando a gente ajusta a gente tem que pensar nisso tudo também então isso é um trabalho que demanda bastante tempo então daí a gente na minuta ter previsto a constituição desse anexo né como uma forma de não dificultar né de tentar facilitar um pouco esse processo professora Silvia nós já estamos finalizando né mais uma vez muito obrigada excelentes explanação muito obrigado por compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento e sempre que precisar nós estamos aqui né também e nós estamos gerando a sua visita o possível será um prazer eu digo mesmo viu Cristiane e Ludmilla estou à disposição de vocês a Faculdade de Ciências da Saúde Universidade Brasil que vocês precisarem estamos aqui como eu falei né somos irmãs como uma velha outra mais nova então é importante a gente ter entendimento né a partir desse entendimento dessa cooperação entre entre as instituições é que o ensino superior se fortalece é que a sociedade reconhece a importância da universidade pública gratuita e de qualidade e aí então a sociedade passa a lutar por essa instituição sim muito obrigada e obrigado a todos os participantes e gostaríamos de tirar uma foto quem for possível abrir a câmera para que a gente registre esse momento tirou? sim obrigada boa noite obrigada eu quero agradecer mais uma vez e fazer um convite para vocês né eu deixei lá os sites se você quiser eu posso tranquilizar essa apresentação para você depois se você achar que é pertinente e a gente vai ter a semana universitária né vários temas vão ser discutidos temas interessantes então convido vocês a visitarem todas as legislações estão lá na página então logo a minuta seja aprovada e o nosso diretor me informou aqui agora que provavelmente agora no final de outubro ela deve passar pelo CEP e aí então ela já vai ser publicizada então quem é à vontade para estar nos contactando mas também acompanhando aí que a gente sempre coloca tudo lá no site tá bom e assim que isso terminar fico aguardando aí o convite para a gente o convite não né só combinando para poder estar com certeza verdade muito obrigada professora muito mesmo foi excelente obrigada um abraço E aí intendo bar é Tchau, tchau.